Música Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela plataforma de pesquisas Cashon Pro mostra que 8 em cada 10 adultos acreditam que o uso de celulares nas escolas deve ser proibido. Entre os pais, 82% concordam com essa proibição, também apoiada pela maioria dos entrevistados sem filhos. Recentemente, o Ministério da Educação anunciou que está elaborando um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas salas de aula. O tema também é debatido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O levantamento identificou que 90% dos entrevistados concordam que as crianças de hoje em dia não querem mais brincar na rua por causa do uso do celular ou para assistir TV. Entre os efeitos negativos do uso do celular na infância, segundo os entrevistados, estão vício em tecnologia, aumento da ansiedade e depressão, problemas de sono, desempenho escolar prejudicado, dificuldades nas relações sociais e exposição ao cyberbullying. A pesquisa realizou 1.491 entrevistas em todo o país no período de 24 de junho a 8 de julho. A pesquisa realizou 1.491 entrevista em todo o país no período de 24 de junho a 8 de julho.